Hoje eu te vi A vida caminhando devagar Em cada ruga do teu rosto Havia uma queixa Dessas que deixa Uma lágrima rolar Ombros caídos Olhos baixos E riso triste Um ar doente De quem nada espera amar Quanta tristeza Velho amor Em tua figura Quanta amargura E maldua a visão me faz Então lembrei Nossos momentos de loucura E a dor sem cura E a dor sem cura De partir e não morrer O sol que era Para a vida Tua presença E toda crença Que perdi Ao te perder Ao te perder E a dor sem cura E a dor sem cura E a dor sem cura Obrigado.